Câmera Privé, bate papo ao vivo sem censura. Use o cupom PAGODEPRIVÉ2024 e ganhe 10% de desconto pra carregar na sua conta. Câmera Privé, bate papo ao vivo sem censura. Use o cupom PRIVÉNOPAGODE e ganhe 10% de desconto pra carregar na sua conta. Tem ou não tem, Lelec? Essa eu quero fazer. Você fez a sua, Didi? Ah, você fez a sua do homenagem? De amiguinha. Quanto que tem de amiguinha lá? De amiguinha? Você gosta mais da... Sim, tem, tem lésbico bastante também. A tesourinha, tem? Tem, tesourinha. Tem uma tesourinha tripla? Tripla não, só em dupla. Você podia fazer um trenzinho de menino. A gente já fez um trenzinho, eu perdi esse vídeo, na verdade. Que era um trenzinho de meninas mesmo. Uau! Tava uma centopeia. Era um círculo de... Bonito de ver. Eu perdi o vídeo, nem sei cadê. Eu acho que eu devo ter, inclusive. Vou procurar. Não que eu não gostaria de ver o cara pegando o Lelec. Não. Ficaria legal também, mas é que são temas diferentes. Eu tenho duas meninas, três meninas. Tesourinha de três, assim, nunca fiz. É. Às vezes eu fico pensando como é que encaixa. Não tem outra atividade tão boa, assim. Tô refém. Tô fazendo. É, nunca fiz. Só a Kel. São três. Tô refém ou são três? Três. Três caras. Três caras. Dois no buraco e um em outro buraco. Esse outro das três da tesourinha pode ser... Como que aquele jogo que os americanos fazem pra caramba resga lá, resga, sei lá. Que um põe a mão no amarelo, no vermelho, aí vocês vão distribuindo ali. Só que na sacanagem, né? Na zoeirinha. Na zoeirinha. Tem ou não tem? Eu sei que tem. Porque você já falou que faz anal. Sim. Mas eu quero saber do seu conteúdo anal. Como é que é? Com quem que você grava? Com quem que você tem lá? O anal, geralmente, eu faço mais com os conhecidos, assim. E, é... Eu não faço muito anal. Tá. É, Harudi. Eu brinco com eles. É uma vez no ano, assim, que vocês têm a oportunidade. Falando nisso, a minha tá vencendo, tá? Tá, já venceu. Apreciei, né? É, sim. Mas, assim, não é nada bruto, é com carinho, que não é o meu forte. Tipo, eu gosto, mas é lá de vez em quando. Tá. Tem as suas condições pra que o anal aconteça. Sim. E aí, eu me sinto mais à vontade com o conhecido, né? Perfeito. Tem intimidade, aí rola mais naturalmente. Sim. Tem ou não tem? O que que não tem no seu conteúdo que você quer fazer, assim? Que você fala, nossa, esse é meu sonho de princesa. Ah, o que não tem foi esse que eu falei do... Do trezinho. Sim. Eu sou bem básica no meu conteúdo. Tipo, eu não faço muitos fetiches. No máximo o pezinho. Eu gosto que toque no meu pé, que tipo, no meu pé. Sério? É, gosto. E, é, tem algumas coisas de smoke, que é o, tipo, fumando. Galera gosta de funcionar. Gosta, sim. Que doideira. É, mas são os mais básicos. Você não consegue ficar levando ovo e pinto daqui até a Bahia? Vai, vai, vai. Olha essa boca suja. Boca suja, caralho. Que é o porno que tá falando? Clica aí no card e vem ver esse trote maravilhoso que a gente ligou pra um caminhoneiro mais pistola do Brasil. Falando se ele não leva ovo e pinto atrás no caminhão. Mano, tá muito bom. Esse velho tá pistola. Clica aí e vai lá ver.